Eu tô bugado, eu acho, mano. Acho que eu tô... Aê. Então. Boa. Pega, pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Vem cá, ô Fel. Vem cá, tu e o Matheus. Aqui no chão, aqui, ó. Tem um pedaço de pau-brasil pra cada um aqui, ó. Aqui tem mais, aqui, ó. Tem um pau-brasil pra cada um aí, ó. Então, Portuga, é o seguinte. Cê não gosta de pau-brasil? Aí, ó. Cê não queria pau-brasil? Calma, 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 calma. Não, não mata não, mata não. Ai, Portuga. Não se solta, viado. Não se solta, viado. É, não se solta aí, não. E aí, Portuga? Que história é essa aí? Como é que vai o carrozinho lá, Portuga? Me solta, porra. Como é que vai o carrozinho, Portuga? Hã? Fala verdadeira. Não, não é fudeu. Fala aí. Fala aí. Tu se acha esperto, né? Hein, Portuga? Tu acha que tu é esperto, né? Tu acha que é esperto, né? Casa caiu, filhote. A casa caiu. Você acha muito esperto, né, moleque? Não, não, nós queremos te humilhar, pô. Isso aqui é um vídeo. Nós queremos mostrar o que acontece com quem tenta passar a perna em nós, seu idiota. Cara, cara, cara. O que é? É um recado pro carrozinho lá, gringo imbecil. Levou paulada aí, otário. Já pra excluir da Paris. Ele saiu. O que é? O que é?